Mulher reclama da música, não de som alto do vizinho. E aí o que que acontece? Aí, tá cantando... Bota Zezé de Camargo e Luciano. Ela gosta de chitãozinho e chororó. Aí o palco meu, Francia Almeida, mostra a bacharia que aconteceu aí. Vamos ver. A polícia militar foi acionada via CIOSP para conter uma briga de vizinhos na região do Alameda. Chegando ali na kitnet, a polícia encontrou os vizinhos transtornados. Um homem se defendendo e uma mulher totalmente descontrolada. A mulher com ferimento no braço e uma faca de serra na mão, indo para cima do vizinho, falando a todo momento que iria matá-lo. Os policiais, então, precisou conter esta senhora, que, segundo as informações de alguns vizinhos, acabou ingerindo bebida alcoólica e está totalmente fora de si. Como você pode ver na imagem, ela descontrolada dentro do Cisque Parque do Lago. O policial se viu conversando com ela, mas ela não dando nem atenção, porque o que ela quer é ir para cima do vizinho, como, segundo ela mesmo, disse ao policial militar, que ia matar o seu vizinho, porque não aguentava mais as músicas que ele colocava dentro da kitnet. As imagens, João Paz, com apoio técnico, Moisés da Costa, Francel Almeida, para o Cadeia Neles.